Operação prende jovem acusado de homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas lá em Marechal. Quem foi pra lá? Batista Filho. Direto, meu querido. Resultou na prisão desse rapaz que você vai ver aí, ó. É o Luciano da Silva Pereira, de 20 anos. Eu tô ao lado do delegado, Tiago Prado, e viemos aqui pra saber dele exatamente quem é esse Luciano e esses mandados que foram expedidos pela 17ª Vara, delegado, foi expedido contra quem? Pois é, a operação teve como foco cumprir alguns mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara e também o mandado de prisão expedido em face de Chueba, né, que é esse indivíduo que tá aparecendo aí no vídeo. O Chueba tem passagem pela polícia, tanto pela prática de homicídio, como pela prática de roubos aqui na região de Marechal de Odoro e também é indicado como um dos suspeitos no último homicídio ocorrido aqui, no início de mês de julho. Ele, então, comprovadamente seria o autor desse homicídio, né? Exatamente. Ele, assim como outros suspeitos que nós tentamos localizar na madrugada de hoje, mas soubemos que já se evadiram da cidade. Localizamos o Chueba e continuaríamos a investigação acerca dos outros suspeitos do homicídio. O que foi encontrado com ele, delegado? Ele, com ele, estava sem ilícito, né, até porque o último homicídio praticado foi com arma branca, né? Então, não havia a perspectiva de achar arma de fogo, não nesse caso. Delegado, eles são suspeitos de tráfico de drogas também? Sim, sim. O Chueba também já tem algum envolvimento com tráfico de drogas. Ali na região da Estiva, na realidade, muitos indivíduos são envolvidos, tanto com homicídio, roubo e tráfico de drogas, né? Então, o objetivo é justamente esse, combater a criminalidade, para ter como consequência a redução nos índices de homicídios, que é aqui na cidade de Marechal de Odoro. Pois é, esse índice de homicídio estava bastante alto no início do ano. Como é que o senhor avalia a situação hoje? É, a partir do segundo trimestre do ano, né, que foi quando nós assumimos aqui a Delegacia de Marechal de Odoro, nós começamos a pontuar e levantar todos esses bairros críticos aqui da cidade. E, com isso, deflagrar a operação constantemente, né? Tanto nós aqui da Delegacia de Marechal de Odoro, como também a 5ª Companhia de Policiamento da PM, também tem bem fazendo operações constantemente e a consequência, felizmente, é a redução do índice de homicídio, que já dá para notar que, nesse segundo trimestre, houve uma caída muito brusca, comparando ao primeiro trimestre do ano. Pois bem, esse Luciano foi enquadrado como? Foi prisão em flagrante? Não. Ele foi, ele responde a essas acusações e foi preso pela 17ª Vara, então, expedição da 17ª. Na realidade, ele foi preso em virtude de mandado de prisão preventiva e expedido aqui pelo giz da comarca de Marechal de Odoro. Pois bem, fica à disposição da Justiça? Exatamente, fica à disposição da Justiça. Exatamente, fica à disposição da Justiça.